Vamos fazer o Mickey no Roblox, você equipa esses objetos 3 daqui, equipa eles, olha a cabeça do Mickey, e agora vamos aqui, cabeça e corpo, vamos aqui em braços esquerdos, braços esquerdos, braços esquerdos, aqui braços esquerdos, aqui Damião, o Dogão, e põe no outro também, e põe no outro também, assim, 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 agora troncos, 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 aqui troncos, e agora vamos aqui em Danny, o corpo do Danny, que é esse corpo daqui, e agora vamos aqui em pernas esquerdas, e também vamos pôr as pernas do Damião Dogão, a outra perna, Damião Dogão, aqui, ele vai ser o corpo do Mickey, mas você tá dizendo aí, não tá parecendo comigo não, então você vai, se não tá parecendo, esse é só o corpo, então vamos pôr uma roupinha pra parecer com o Mickey, bora, bora aqui, roupas, e coloca qualquer roupa preta, tipo essa, tipo essa, custa 50, eu vou equipar essa roupa daqui que eu acabei de comprar, que é essa daqui, é pra mim, eu gostei dessa roupa de ninja, eu gostei dessa roupa de ninja, agora tu vai aqui, hein, agora tu vai aqui, hein, calças e afins, e você compra essa calça de ninja, que é a calça de ninja vermelha, mas, e você tá dizendo que tá parecendo um pouquinho do Mickey, mas sapatos não tão, então, vou ver se é yellow shoes, yellow, shoes, yellow shoes, não há nenhum sapato amarelo, se não há nenhum sapato amarelo, não faz mal, você pode aqui, hein, sapatos, e você pode, você pode comer, pra eles dar aqui, 50 também, esse eu já tinha comprado, então, bora personalizar, eu já tinha comprado esse, então, bora personalizar, bora, bico, vai tá aqui, em roupas, com sapatos, sapatos esquerdos, e bora, porque a gente não quer, porque é um amarelinho daqui, colocamos um, colocamos outro, colocamos outro sapatinho, temos um Mickey, mas você vai dizer, não que a altura do Mickey não mal, não, eu tô imitando a voz do Pernalonga, pelo amor de Deus, eu acabei esse corpo, construir, tem essa voz daqui, que tá irritando, você vai pôr, altura mini, vai ser essa, agora, você vai pôr assim, e tá pronto, meu sapatado Mickey, espero que vocês tenham gostado, do vídeo, e tchau.